Mora e Pronta Tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Matheus Fernandes Qual é o meu nome, porra? Matheus Me apaixonou por uma menina Tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Diz Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Fico aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Diz Todo dia eu quero pegar ela Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Joga em cima, todo dia eu quero ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando Eu tô aqui lembrando cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Ai, ai bebê, é lapada dela, Brasília